E aí galera, beleza? Como vocês estão gente? Bom dia, boa tarde, boa noite e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E olha só pessoal, sábado aqui no Gorijá, hoje eu tô na praia do Mar Casado com Pernambuco. E olha só gente, começando o vídeo já. Vocês acreditam que não tinha sol até agora? E olha só o sol aparecendo aqui, maravilhoso, então bora aproveitar. Olha aí pessoal, vou começar aqui o vídeo pelo Mar Casado, né? Como vocês sabem. Sempre que eu venho gravar aqui, eu gosto de começar aqui por esse cantinho, que maravilhoso, que é bem no comecinho do Mar Casado, né? Olha o estacionamento, carro 30 reais, moto 15 reais, gente. É isso. Olha, eu ia sair correndo agora. Não deu tempo. Gente, tá marcando 28 graus até agora, sensação térmica de 33 graus. E agora são 11h30 da manhã, hein? 11h30 da manhã, esse sábado hoje tá mais que maravilhoso. Solzão. Gente, tava nublado, eu juro pra vocês, tava nublado até agora. Eu comecei o vídeo só, ó, surgiu do nada, gente. Apareceu aí com força, já tá bem quente. Tá bem calor. Sabe aquele moro mais quente? E agora o solzinho veio pra esquentar mais ainda, né? Olha aí. Pra o pessoal entrar ali naquela rua lá, tem que dar a volta, fazer o balão aqui, ó. Porque aqui não tem estacionamento pra... Só tem estacionamento pra... Exclusivo, né? De deficiente, doce, essas coisas. Só, gente. Somente. Caraca, tá muito calor. Rapaz. Caramba, o sábado já começou como animadão, hein? Mas, ó, de acordo com a previsão aí... Meu Deus, peraí. Bom, voltando aqui... Bicicleta motorizada. Gente, voltando aqui de acordo com a previsão, tá marcando... Sol entre nuvens hoje. Tá marcando chuvinha mais tarde, viu? A partir das duas horas da tarde. Então, vamos ver, né? Opa! Obrigada. É, vamos lá. Olha aí, gente. Já tá animada aqui, hein, cara? Então, voltando aqui a previsão... É, tá marcando aí chuvinha a partir das 14 horas. E... Eita, tá vindo aonde esse som, gente? E é isso, gente. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ontem a previsão não tava marcando chuva, lembra que eu falei no vídeo anterior? Porém, gente, caiu a chuvinha da tarde. Quase toda. Vem a chuva, aí ia embora, depois voltava, ia embora. E foi assim, até a noite. Mas hoje a previsão já tá marcando chuva já, então, né? Mas eu vou falar pra vocês que a chuva essa semana aí, ó, não tava muito certa, não, gente. Errou a semana praticamente toda. Teve dias que não tava marcando chuva, mas a chuva caiu. Teve dias que estava marcando chuva e não choveu. Eita, nem caiu. Tava marcando chuva e não choveu, então... Eu não tô indo muito pela previsão dessa semana não, hein? Tô vindo aqui mostrar pra vocês ao vivo e cores, que é bem melhor, né? Olha que sábado animado, gente. Como tá essa faixa de areia aí, ó. Eita, que delícia! Maré tá baixa, dá pra gente atravessar ali. Vamos ver, gente, vamos ver. Olha que gostoso que tá, cara. Ainda mais agora que apareceu esse solzão aí. Olha essa água perfeita. Hoje tá bem mais agitadinho aí, né? A água, né? Tem ondas. Às vezes tá bem mais paradinho, parece um piscinão, né? Ó, tá gostoso, hein? Brasil, Brasil. Deixa eu ver aqui um pouquinho. Olha só, tem umas placas de perigo bem lá no canto, ó. Próximas pedras ali, né? Sempre foi mais perigoso, né? E tá bem animada aí essa faixa de areia hoje. O que vocês acham? Bem animada. Vamos ver esse água... Eita, a água tá um pouquinho fria, vai. Não tá gelada, tá fria. Achei que ela tá bem quentinha. Ah, mas ainda é de manhã. O solzinho apareceu agora. Ainda não deu tempo de esquentá-la. Eita, tá um pouquinho gelada, hein? Mas como tá calor, né? Já já a água fica fresca aí. Mas tá bom, gente. O importante é que tá calor. O sol apareceu. O povo tá aproveitando aí, ó lá. Todo mundo animado, feliz da vida, graças a Deus. Não é mesmo? E é isso. Isso é o que importa. Olha, tá bem movimentadinho aí, hein? Bem gostosinho, gente. A maré tá subindo um pouco aí, ó. De novo, né? Que delícia, galera. Muito bom aí. Vamos ver depois ali como tá a Praia do Pernambuco também, né? Não podemos deixar de visitá-la. Olha os biquínis. É isso. Mas como vocês podem ver aí, ó. A previsão. Olha aí o céu, quer dizer. Quantas nuvens temos aqui, ó. Poucas partes azul. Olha o nosso lindo sol. Caraca, tá bem forte, né? Olha, entre as vezes esse aí, tá bem lentamente aí pra vocês. Nossa, gente. Tá muito animado a praia hoje, né? Esse sol apareceu aí. Que diferença do vídeo de ontem, né? Fica nublado. Fica um dia muito... Não fica muito alegre. Mas tava gostoso ontem também. Tava fresco. O solzinho ia, parecia bem fraquinho, sabe? Entre nuvens mesmo. Só que hoje ele apareceu com mais força, né? Tá bem bonito. E a praia mais ainda. Não é mesmo? Perfeito. Top, hein, gente? A água tá ficando bem gostosinha, ó. Tá fresquinha aqui já, ó. Começando a esquentar mais, né? O solzinho aí ficando mais forte. E é isso, pessoal. Vamos lá. Vou pegar um pedacinho ali da praia de Pernambuco também. Ó, até o Toguinho tá se divertindo aí nesse sabadão, gente. Ó lá que ventinho. É isso, pessoal. É isso, meu povo. Vambora. Vambora que o sabadão aí só tá começando, não é mesmo? Top das galáxias. Vamos ver se tem o Banana Boat. Se ele tá ali hoje, animando ali. O disco também, né? Vamos dar uma olhadinha lá. Olha aí que legal, pessoal, ó. Eita, maravilha, hein? Tá gigantesca aí essa areia. Eita, como tem espaço pra todo mundo aí. Tá bom demais, Júnior. Vamos lá, gente. Agora lá na praia do Pernambuco ali. Já tô vendo daqui um Banana Boat. E é isso. Mas ele tá parado aqui, né? O pessoal ainda não tá animado aí pra andar de Banana Boat, não. Mas daqui a pouco começa, né, gente? O sabadão tá começando aí, igual eu falei pra vocês. E é isso, meu povo. Ó, deve ser muito gostoso aqui, gente. Ó. Tá vendo? Bem tranquilo aqui, ó. Quem não gosta muito de ficar no meio da muvuca, né? Fica bem tranquilex. Ó aí. Gostoso demais. Deixa eu ir aqui no meio pra poder fazer um shorts pra colocar aí no YouTube. Antes desse vídeo ir ao ar, né? Vocês já ficam por dentro aí de como tá a praia nesse sabadão aí. E é isso. Bom, já fiz o meu shorts, né? Já já eu coloco aqui no YouTube. Enquanto isso, vamos passear mais um pouquinho aí, meu povo. Vamos ver aí. Banana Boat aqui não é amarela. Ela é branca com azul, ó. Não tô vendo disco, pessoal. Acho que não tem disco hoje, né? Ou ele tá por aí andando, não sei. Mas tá top, hein? Caramba, pessoal. Aí, ó. Deu praia, pessoal. Deu praia. Até que a chuva não apareça. E sim aparecer, né, gente? Porque às vezes consta aí de que vai chover na previsão. E aí não aparece chuva nenhuma, então. O importante é o pessoal aproveitar aí. E não se ligar muito na previsão do tempo, não. Porque ela tá um pouco incerta. É isso. E olha que banana Boat bonito. Ó. Bonitão, hein? Show. Ah, gente. Não tem coragem não, viu? Não, eu tenho coragem. Ó, o pessoal já tá ali debaixo da barraquinha, ó. Já tão montando a equipe lá. Pra poder dar uma voltinha de banana. Vamos ver a água aqui. Uma panchinha que bonitinha. Que delícia esse marzão aí, hein? Ó, que perfeito. Gente, ó. Como que tá a praia de Pernambuco também. Bem agitada, hein? Olha só essa faixa de ariga. Perfeito. Bom demais, gente. Você é doido, rapaz. Temos aqui o hotel do Sub-Santos, né? Muitos aí já conhecem. Acredito que a maioria conhece, né? Então, a previsão do tempo de amanhã, gente. Tá marcando praticamente a mesma coisa de hoje. Solzinho entre nuvens. Vai ter momentos que o sol vai aparecer aí com mais força. Depois vai dar uma escondida aí entre nuvens. E por aí vai. E, se por acaso a chuva aparecer, vai ser de tardezinho, tá? Mas tá bem gostosinho, hein, gente? Ainda mais que o sol apareceu agora, hein? Tá perfeito. Ó só as ondas. Pernambuco tem as ondas. Que, olha... Já levei os timbu aí, já. Legal. Mas é gostoso. É, a parede do Pernambuco também tá boa. Tá bom pra caramba. Olha lá, pessoal. Banana Boat chegando lá, ó. Um Banana Boat. Eeeh! Legal, né? Top demais o ônibus. Vai dar mais uma volta, eu acho. Ah, não. O pessoal já tá pulando lá de cima. Acabou. Um bom passeio de Banana Boat. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um sábado top e abençoado a todos vocês. E até a próxima. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma